Um grande beijo, a gente já tá no ar, é? Olha, você que tá aí acompanhando o programa ao vivo, a gente tava no Facebook agora, dando um oi pra todo mundo que tá conectado no Facebook. A gente fica ao vivo aqui pela TV e fica ao vivo também pelo Facebook. Um grande beijo pro pessoal que tá no centro da cidade, vendendo hoje nesse centrão. Choveu hoje cedo, não sei se tá chovendo lá fora, que a gente tá aqui dentro, mas choveu hoje cedo. Um grande beijo pra todo mundo que tá acompanhando a gente no centro da cidade, isso é pro pessoal guerreiro, que não sabe se faz chuva ou se faz soma, tá lá na rua pra poder vender as coisas e melhorar a comissão. Grande beijo pra todo mundo lá da Eduardo Ribeiro, da Getúlio Vargas, da Saldanha Marinho, todo mundo que tá lá no Isantoni, todo mundo que tá ligado com a gente no centro da cidade, viu? 11 horas e 40 minutos, aproveita e faz um vídeo pra gente, quem tá no centro trabalhando agora, tá com o celular, faz um vídeo. Olha, a gente tá aqui na Saldanha Marinho, a gente tá aqui na Getúlio Vargas, na Jornal Ribeiro. Um grande beijo pra todo mundo do programa da comunidade. Ia ficar tão feliz, pode mandar, viu? 11 horas e 40 minutos, vamos lá pra Flores agora? A gente sai aqui da zona central da cidade e vai lá pra Flores, zona centro-sul. Olha a ousadia, roubaram o cofre no posto de combustíveis. Roubaram o cofre. Não roubaram o cofre, deixaram o cofre lá e levaram o diâmetro, levaram o cofre com tudo. O que vai trazer os detalhes pra gente é o Bruno Fonseca aqui na tela. Bruno? Pois é, Márcia. Olha só, na madrugada de hoje, dessa segunda-feira, dois carros chegaram neste posto aqui em Flores, em frente a uma faculdade e também próximo a um supermercado aqui da Avenida Tocó do Tapajós, com o finzinho da Djalma Batista. Esses dois carros chegaram, renderam os dois funcionários que ficam pela madrugada, renderam esses funcionários e foram direto ao cofre. Um dos funcionários foi obrigado a ajudar o assaltante a colocar o cofre em outro carro utilitário, né? Aqueles carros que servem aí de carroça e colocaram ali o cofre. A polícia chegou no exato momento em que o outro carro já estava levando o cofre. Houve troca de tiros e o caso foi registrado no 12º SICOM. Aqui, Márcia, ninguém fala sobre o caso. As pessoas, os funcionários, eles têm medo, né? Porque eles ficam aí, infelizmente, à mercê dos bandidos, principalmente nesse horário aí da madrugada, onde eles agem bastante em postos de gasolina. São vários os casos registrados somente este ano em postos de gasolina aqui na cidade de Manaus. A gente tentou conversar com o gerente aqui do posto, mas ele não quis dar entrevista. Os funcionários também não quiseram se pronunciar. Até então, a polícia continua investigando o caso. Viu, Márcia? Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca, que é uma ousadia, né? Acabou que chega lá no posto de combustível. Quanto você vai querer de gasolina? Não, eu vou querer o cofre, meu filho. Vou querer abastacê, não. Me dá o cofre, me dá a renda do dia, vamos levar o cofre pra casa. Tá pra... imagina só isso. É um desespero pra poder fazer dinheiro rápido sem trabalhar, né? É uma loucura que acontece na cabeça da pessoa, que só pode ser droga. Aí já vai o pessoal ali dentro dizer tudo pra ela é droga. É! Infelizmente é! A droga é uma desgraça. Tudo é o tráfico de drogas. Porque o caboclo pra chegar no posto de gasolina e tentar levar o cofre do posto, só pode estar com muita droga na cabeça. Uma pessoa normal não vai fazer isso, não. A pessoa normal do juízo não vai fazer isso. Tentou levar o cofre. O cofre! E aí aconteceu que a polícia chegou na hora, nossos heróis chegaram na hora e não deixaram que eles levassem o cofre. E aí o carro, que com toda certeza também deve ser carro roubado, quem vai dizer isso aí depois é o doutor Péricles, da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, vai trazer pra gente o resultado aí dessa investigação e deve ter sido com toda certeza carro roubado. Quem vai investigar o furto é o doutor Adriano Félix, lá da Delegacia de Roubos e Furtos e Defraudações. E o doutor Péricles é dos carros roubados, que é da Delegacia Especializada em Furtos de Veículos, que fica lá na Newton Lins, na rua, na estrada, na Avenida Newton Lins. 11 horas e 44 minutos, o que importa é que eles não levaram o cofre. Não levaram. Porque não é assim bagunçado, né? Não fica achando que tu vai ficar tudo bem, que tu vai chegar lá, vai roubar o cofre e vai conseguir sair por aí com o cofre na carroceria de uma picape. Que coisa, né? Dá pra acreditar na situação? Quase aconteceu, hein? Quase aconteceu. Quase aconteceu isso lá no bairro de Flores, que é uma cidade, que é um posto de combustível na zona centro-sul, completamente movimentada. Então, olha, não deu certo, não deu certo e acabou que o cofre ficou. Não é o primeiro assalto. Infelizmente, essa rua aí, esse bairro de Flores, é o bairro que, infelizmente, é assaltado. Tem supermercado lá dentro, assaltam a drogaria, assaltam a casa lotérica dentro do supermercado, já assaltaram a faculdade dessa rua de Flores aí. E é importante que a gente fique atento, porque, principalmente, primeira dica de tudo, não reaja nunca. Não reaja, se abaixa, se esconde, entrega tudo, porque a vida não tem preço. E você pode ter certeza, a pessoa que hoje te rouba, perde a vida lá na frente, porque ficar no mundo do crime não é um bom final. É você procurar a morte e quem não reage fica vivo para continuar trabalhando, continuar vivendo nesse mundo e continuar feliz. São 11 horas e 45 minutos. A gente vai trazer hoje, ainda aqui no programa da comunidade, a revolta da população. A revolta de cidadãos lá no ramal de Janauari. Gente que já está cansado de tanta mazela nessa vida, pegou um suspeito de roubar. Pegou um suspeito e estava roubando o quê, diretor? Diz para mim aqui. Ele entrou na casa e foi tentar roubar a casa. Pois é. O cachorro... Os cachorros impediram o homem de roubar. E olha só aí. Olha aí. Foi amarrado, foi rendido pelos policiais, pelos populares, ou melhor, foi rendido pelos populares. A gente vai trazer detalhe para você que tem do outro lado. Eles amarraram para ele não fugir, viu? E olha o cachorro aí. Eita, gente. Dois pitibus. Dois pitibus. Ele é acostumado a cometer esse tipo de crime, acostumado a roubar, mas a população foi lá e não deixou ele roubar dessa vez, não. Dessa vez ele não roubou. Dessa vez ele não conseguiu roubar, porque quem não deixou foram os cachorros, viu? O cachorro não deixou ele roubar, não. E a população foi lá e amarrou ele na perna manca. O diretor já disse aqui, opa, perna manca. E daqui a pouco a gente vai trazer detalhe para você que tem do outro lado. 11 horas e 46 minutos. Liga para a gente, 3307-3951-3307-3952. A gente vai trazer para você esse destaque lá do ramal do Janauari. E vamos fazer também notícias daqui a pouquinho sobre um carro que caiu, feriu o pessoal, quatro pessoas dentro do carro. O motorista foi ferido também, mas de leve. Atropelaram o pedestre. E também teve um outro caso lá no São Lázaro, do homem que morreu por causa de uma pipa. Olha só. Morreu por causa de uma pipa. Solta para mim, Anselinho. Você não? 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 Então tá, 11 horas e 47 minutos. Você vai estar falando nada, eu vou fazendo assim, ó. Você que tem do outro lado. Olha só, gente. A gente vai fazer toda... Tá fazendo a ronda policial no programa da comunidade para dizer que quando a pessoa não tá bem aqui na sociedade cometendo crime, vai preso. Aí vai preso, em vez de cumprir a pena, já refletindo no futuro, pensando, isso aqui não é pra mim, essa vida não é pra mim. Tem gente que gosta tanto de ficar preso, que não se comporta lá dentro. E aí agora tá todo mundo em cima das unidades do sistema prisional por causa do massacre que teve em janeiro desse ano. E tá tendo revista o tempo todo. E mais um túnel foi encontrado durante uma revista no complexo penitenciário Anísio Jobim. O túnel tem pelo menos aí uns 15 metros. Olha aí. O túnel tem pelo menos uns 15 metros e foi após o procedimento de tranca do regime fechado do complexo penitenciário Anísio Jobim. A CEP encontrou no fim da tarde de ontem, viu? Esse túnel tem pelo menos 15 metros de extensão e tava na cela 9 da ala 2, no pavilhão 1. A suspeita da existência do túnel foi recebida através de um informe do Serviço de Inteligência. De acordo com o secretário, o túnel seria usado para uma fuga ainda nessa semana. Atualmente, o número de internos na unidade é de 1.009 pessoas. Isso no pavilhão 1, onde o túnel foi encontrado, tem pelo menos 327 internos, sendo que 163 desses internos estão distribuídos nas celas da ala 2. O secretário Cleitman Coelho ressalta que os 12 internos que estavam na cela onde o túnel foi encontrado, que era lá na cela 9, você se lembra aí, foram transferidos para o isolamento e vão passar por um procedimento disciplinar administrativo. A cela foi interditada e o túnel, claro, vai ser vedado. Agora, eles cavaram 15 túneis. Cavaram um túnel de 15 metros. Imagina o que é isso. Imagina o que é tu ficar puxando terra, puxando terra. Podia que eles colocaram essa terra toda? Agora, claro que os presos sabem disso. dentro da penitenciária tem serviço de inteligência. Vocês estão pensando, você que está aí do outro lado em casa, está pensando que só tem inteligência na rua para descobrir quadrilha, tráfico de drogas, essa coisa. Não. Dentro da penitenciária tem também o serviço de inteligência para poder dizer quando é que o preço está planejando fugir. Primeiro lugar de novo? Tá show. Obrigada, pessoal. Obrigada a você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade que está dando essa audiência para a gente aqui. Fica ligado aí que a gente está atualizando você sobre a ronda policial do fim de semana e estamos trazendo mais esse túnel. O pessoal não tem sossego. O preso não tem sossego. Ele quer porque quer descumprir o que foi determinado pelo Poder Judiciário, não quer pagar o que deve para a sociedade e fica o tempo todo tentando fugir. Aí, em vez de ser liberado por bom comportamento, mudar a vida, ter uma vida melhor, um caminho melhor para seguir, não. Estar cometendo crime. Cometendo crime dentro e fora da cadeia. O que é pior? Dentro e fora da cadeia. O que importa é que esse túnel foi descoberto, a cela 9 foi interditada, os 12 presos que estavam lá dentro estão no isolamento, não vai ter mais banho de sol, não vai ter mais corzinha, marquinha, não vai ter mais nada disso. Vai ficar todo mundo no isolamento pagando processo administrativo, vai ser submetido ao processo administrativo e vai pagar a medida administrativa dentro da penitenciária. Porque dentro da penitenciária também tem lei, né? Lei administrativa. E aí o cabra fica no isolamento, fica proibido de tomar banho de sol, fica suspensa a visitação para ele porque ele não está se comportando direito, aí pira o cabeção lá dentro. É melhor ficar direito, muda a vida, muda a trajetória, faz coisa melhor na vida, sai de lá e vai tentar ser melhor. Não é fácil não ser bom. Ser bom é difícil, mas é melhor ser bom livre e podendo ir para qualquer lugar do que ser um bom preso e correndo risco de vida, de morrer, correndo risco de morte. Porque a qualquer momento que está no crime, pode morrer, pode morrer. Morre numa troca de tiros com a polícia, morre num acerto de contas porque está devendo a quadrilha, morre ali o pessoal que é da facção criminosa que está devendo droga. Entendeu? Então o melhor mesmo é ser do bem, é ser direito. Isso aqui é esperteza. Ser do bem, ser direito. 11 horas e 51 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comida. Minha gente, o que é isso? Olha, olha, o pessoal que está mandando recado para a gente pelo WhatsApp, muito obrigada pela audiência, muito obrigada pelas fotos que são encaminhadas aqui pelo nosso WhatsApp. Primeiro lugar de audiência consolidado. A gente pode dizer os pontos, não, né? Deixa eu para lá. Não posso nem dizer quantos pontos, pode não. ser dezoito? Pode ser dezoito? Não? Tá, então tá bom. Então não estou dizendo, é idade, é idade. Vamos ver o pessoal que está mandando foto para a gente pelo nosso WhatsApp que não perde uma oportunidade. Que gatinho! Que coisa mais gostosa, gatinho! Vai morder todo o seu pé, deixa eu morder. Não, essa é a tia não morder não, passei no nosso Rio Negro aí, pegando o sol e está com cara de igreja, é isso. Vai procurar Deus que o melhor caminho sempre é Deus, tá? Pessoal estudando, pessoal estudando, obrigada gente, olha, esse pessoal aqui que está ligado conosco no primeiro lugar de audiência é que dá nossa audiência, olha, um beijo para todos vocês que estão aqui, eita meninada, beijo, olha ali as famílias, que spoiler é esse, hein diretor? Antes de dormir, manda um beijinho aqui para a gente para a gente poder mandar aqui para o nosso WhatsApp, te amo, olha que declaração de amor, te amo, te quero, carinho, te quero, te amo, I love you, I love you, chuchu, te quero muito, né Carlinhos, te quero, mi amor, mi carinho, um beijo, outra ali estava meio morada, não importa que estava fazendo a pose para o nosso WhatsApp, essa loura aqui está com loura de Carol Build Center, viu que esse loura está bonito, hein minha filha, loura bonito, e o outro ali fazendo selfie ali no teclado, eita, olha o pessoal tocando ali, beijo, muito obrigada pela audiência, então foi um dia dessa foto, viu, eu ali no fundo, as meninas ali fazendo foto com a tia no meio, né, olha a cabeça da tia quebrada que não se comportava direito, tinha que aparece com tudo a cabeça da tia quebrada ali, obrigada pela audiência, viu garotada, eita, é muito estilo para uma pessoa, só para duas pessoas só, é muito estilo, obrigada pela audiência, você que está ligado conosco aqui e assiste o programa, esse pessoal que dá primeiro lugar de audiência, vocês é que dão primeiro lugar de audiência aqui no programa da comunidade, olha a mãezona lá com o filhote, um grande beijo para vocês, esse óculos estava aqui na bairro hoje de cedo, esse óculos estava aqui na bairro hoje de cedo e o diretor disse que tinha um carrinho desse, olha só esse bebê, olha esse bebê, Ivanildo, isso aqui dá para fazer aquelas fotos na canoinha que a gente trouxe aqui no programa, né, está com cara de que é recém-nascido, viu Ivan, que coisa mais gostosa, olha, muito amor nessa família, um beijo para a família, isso é de hoje, foi de agora essa foto, um grande beijo, viu criança, obrigada pela audiência para você também, obrigada pela audiência para você também, paisão aí com os filhotes, um grande beijo para todo mundo, pessoal curtindo aí, beijo, vamos para o intervalo com essas imagens, você que tem do outro lado, a gente volta já já, não sai daí não, viu, e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma